Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Associação Amigos do Bem está promovendo neste sábado 11 de agosto mais uma edição do Brechocão na Praça Rui Barbosa aos fundos da Secretaria de Turismo. O evento tem como principal objetivo proporcionar mais segurança aos animais de rua com trabalhos educativos e de conscientização. Todo valor arrecadado com a ação será convertido em produtos animais carentes ou em situações de risco. Vem para a Praça Rui Barbosa e prestigie este belo evento!